Onde de freche É, é, encostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando ouvi o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede, pede boca, pede, pede boca Dá uma grincheta Caralho Blah, blah, blah Ele encostou e endureceu em meu tamanho E eu quero que se foda Se foda Que se foda , porra toda Se ele encostou e endureceu em meu tamanho Vocando ouvir o tamanho Pede boca, pede boca, pede boca Pede boca, pede boca Pede boca, pede boca Dama gr Во V格 Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.